Esses dois, hein, gente? Cadê o Miltinho? Não sei, que não sei. Vamos lá, gente. Vem comigo aqui, ó. Olha aí. Olha aqui, ó. Vitória aqui, ó. Vem comigo. Aí. Sabana! Bora pra aula aqui, os guerreiros da sabana. Vambora fazer aula com a gente, vem. Ah, 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 uh, 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 uh. É isso aí. Vamos treinar pesado pra ficar monstrão que nem os siameses aqui. Não, não. Sinceramente, um Miltinho pra mim já é muito. Dois. É inconcebível. Aliás, eu quero saber o que eu fiz, senhor. Porque eu só menti, só roubei e só soneguei. Não fiz mais nada. Faz pra eu ver. Irmão, deixa eu falar. Eu tô hipnotizado por você, hein. Ai, gente, eu tô com uma dúvida aqui. Eu não sei se eu achei o Beto feio igual o Miltinho ou o Miltinho gato igual o Beto. É, eles são realmente idênticos. É o fenômeno dos marombas, Kelly. Se fossem mulheres, menstruariam juntos. Olha, eu vou dizer sinceramente, certas coisas na vida pra mim não dá mais. Uma é malhar de legging branca e a outra é dois Miltinhos. Pra mim não... Ó, pessoal, quem quiser se despedir aqui do meu mural motivacional que eu fiz com tanto amor e carinho e sangue, porque a tesoura tava cega... Ô, Bruninho, deixa eu te falar um negócio, ó. Marombeiro quer marombeiro não gosta dessas bobagens, não. Se liga, hein. É, irmão, não tem nada a ver. Esse negócio de sentimento tá com nada. Eu vou ler pra dizer que não li nada, tá bom? Isso aí, Bruno. Um dia você vai perceber que a academia não transforma o seu corpo, mas a sua vida. O que é isso? O que é isso? Caramba, cara. O que é, cara? Que frase bonita. O que é isso, cara? Fiquei aqui emocionado, cara, e ninguém nunca me descreveu tão bem como essa frase, cara. Olha aí, peraí, não, não. Gente, o marombeiro virou marombeiro. Onde pra fora, onde pra fora. Não, vamos malhar aqui, meu irmão. Vem cá, Bé, vamos malhar. Então, Miltinho, me larga, Miltinho, por favor, me deixa. Deixa ele, cara. Deixa ele. Os marombeiros também amam. Ih, lembrei de vocês. Quê? Vocês são aquelas lésbicas lá do banheirão. Gente. Ou é lindo o amor de vocês, cara? Deu ruim, cara. Ei, Beto, volta aqui, cara. Beto e a marombeira. Peraí. O que ela foi embora? Não, peraí, peraí. Tô chocado. Só um segundo, gente. Vocês são lésbicas? Olha aqui, peraí, que eu vou explicar. Não, só um minutinho aqui. Eu sinto, eu sinto, eu vou falar. Gente, peraí, eu sempre senti uma energia em vocês, assim, de música MPB, um violão, uma cantora, gostar de gato, sítio. Para, para isso, gente. Parou, procura essa. Tem sítio. Tem casal nenhum. Quem me dera. Quer dizer... Isso que é lá. Quer ter um sítio. Gostou? Fala vocês. Shulique, shulique, shulique. Gente, gente, não é nada disso. É que a gente está indo para outra academia, para a gente poder usar o banheiro. É. Porque tem chuveiro. É isso, até. Até porque o banheiro da Academia Milton está mais sujo que o passado da Estela, me escute. E lá quase não tem mulher, então a gente pode usar sem ninguém. Ai, traidora. E essa é a fofoca? É. Muito fraca. Se eu falar que vocês estavam namorando, é muito melhor.